Quem fala? Quem quer saber? Quem é, por favor? Diga você quem é. O Dr. Márcio está. Quem quer saber? Está ou não está? Depende. Depende do que? De quem quer saber? É o... Espere, qual é o assunto? O assunto é com o Dr. Márcio. Pode dizer pra mim. Mas quem é você? Primeiro que diga quem é você. Aqui é o... Não use seu nome verdadeiro. Por quê? Use um pseudônimo. Que história é essa? Por que é pseudônimo? Podem estar gravando. Quem? E eu sei. Dr. Márcio. É o senhor? Não. Meu nome é... Deixa eu ver... Balduíno. Você se chama Balduíno? Claro que não. É um pseudônimo. Invente um chão desse. É indico. Eu vou desligar. O que sabe? Frajó. Frajó? Jaime, Jaime. Muito bem, Jaime. E qual é o assunto? É com o Dr. Márcio. Pode me dizer que eu transmito pro Márcio, que também é um pseudônimo, claro. Márcio não é o nome do Dr. Márcio. Depende do assunto. É sobre o pacote que ele encomendou o... Espere! Não fale assim tão claramente. Use uma linguagem figurada. Linguagem figurada? É. Em vez de pacote, diga coisa. Não. Não. Coisa pode ser mal interpretada. Diga encomenda. A encomenda que ele encomendou... Não diz o nome. Por quê? Não queremos incriminar ninguém. Mas não há crime algum. Isso vai depender da interpretação. Essa conversa já está pra lá de suspeita. Eu só queria avisar ao Dr. Márcio que as linguiças chegavam. As linguiças? Boa, boa. O pseudônimo de encomendas. Não, são linguiças mesmo. Um pacote de linguiças. É, um calabrejo. Que o Dr. Márcio recomendou do... Tinha o quê? Já entendi. Já entendi tudo. Você é que está gravando este telefonema. Esta conversa toda é para mim incriminar. Ou incriminar o Márcio, pseudônimos. Linguagem figurada, já vi tudo. Amanhã ela sai no Jornal Nacional e é óbvio que pacote de linguiças calabresas vai parecer código. Mas foi você quem sugeriu os pseudônimos, a linguagem figurada ou... Aham, vocês não me pegam. Nego tudo. Aliás, nem sou eu falando. Prove que sou eu. Quer saber de uma coisa, seu pau do livro? Pra mim chega. O recado está dado. As linguiças chegaram. Passe bem. Espere. Agora me lembro. As linguiças que eu encomendei. Calabresas. Claro, claro, me lembrei. É o senhor, Dr. Márcio? É claro, claro que sou eu. Eu desculpe. Sabe como é, né? A gente vai ficando meio paranoico. Aplausos. 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 Aplausos.